Esperança para pacientes renais, parceria entre o Estado e o Governo Federal vai capacitar profissionais para fazer transplantes no Amazonas. Comunidades atingidas pela cheia recebem sistema de purificação de água. 18 cidades já estão em emergência até agora. Uma opção para o Dia das Mães. Centros de convivência da família vão ter programação especial para os filhos comemorarem a data com elas. E ainda, Festival Folclórico de Parintins já tem a sua imagem para este ano. É agora, Tua Crítica na TV, que já começou. Olá, boa noite para você. A gente abre essa edição falando da visita do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, que cumpriu a agenda hoje aqui no Amazonas. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz visitou o município de São Gabriel da Cachoeira, junto com uma comitiva do Governo do Estado. Ao vivo, a repórter Catiane Moura tem as informações. Oi, Catiane. Boa noite para você. Qual o objetivo da visita do ministro, afinal? Boa noite, Rose. Boa noite a todos que assistem a Crítica na TV. Na verdade, o objetivo dessa visita, Rose, foi conhecer a realidade do município de São Gabriel da Cachoeira. A gente sabe que há uma população muito forte de indígenas lá. Segundo o ministro Carlos Alberto dos Santos, o governo federal tem esse interesse de conhecer principalmente as áreas mais afastadas aqui da Amazônia. A gente sabe que há uma certa dificuldade, principalmente de localização para esses locais. Então, há esse interesse e é lógico que isso é muito bem-vindo pelos municípios do interior do Amazonas, que vão ter essa oportunidade de receber, de falar das suas demandas, de, de fato, mostrar a realidade desses municípios e, claro, os benefícios. O ministro também foi avaliar a questão da saúde pública, principalmente da comunidade indígena do município. Essa comitiva também foi ao Hospital de Guarnição do Exército, que tem aí uma parceria com o governo federal e também o governo do estado. Conhecer esse, inclusive, esse hospital faz um trabalho muito importante para a população de São Gabriel da Cachoeira. Quem aproveitou também o momento para cumprir a agenda no município foi o governador do estado, o Wilson Lima, que também fez visitas na localidade, reuniu com vereadores, inclusive reuniu também com professores do município, falou da questão da greve dos professores, disse que o governo está aberto a diálogos, claro, dependendo das possibilidades do governo do estado. Mas essa visita, ela teve exatamente esse objetivo de toda a comitiva, que também teve a participação do presidente nacional do índio, da FUNAI, que foi o Franklin Berg Ribeiro Freitas, que também participou. Já que a população lá indígena é muito forte no município, há essa preocupação também. Então é muito interessante que essas forças políticas se juntem e cheguem até esses locais mais afastados, claro, para dar confiança para essa população, que às vezes fica um pouco mais esquecida, exatamente por conta de estar em localidades mais afastadas aqui do estado. Então essa visita teve esse objetivo exatamente de conhecer essa realidade, claro, para que sejam lançados projetos, para que sejam lançados benefícios para essa localidade, principalmente se tratando de serem tão longe e às vezes até esquecidas mesmo pelas forças políticas. Mas foi isso, Rose, volto com você. Exatamente, Catiane. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O Amazonas vai receber 14 milhões e meio de reais para manutenção, recuperação e também conservação de rodovias. O Ministério da Infraestrutura publicou o programa de trabalho no Diário Oficial, que começa já neste trimestre e abrange trechos de cinco rodovias do estado. Serão pavimentados 252 quilômetros da M010, 78 da M070, 75 da M240, 26 da M363 e 42 da M354. A Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que os recursos para a manutenção das rodovias estaduais vêm da contribuição da intervenção no domínio econômico, que é arrecadada e distribuída pelo governo federal aqui no Amazonas. Essa verba vai ser liberada de forma gradativa, conforme calendário da cidade. A CEINFRA ressalta ainda que o edital de licitação para os lotes da manutenção das principais rodovias do estado vai ser lançado até o fim deste mês. O governo do Amazonas assinou hoje uma parceria com o governo federal para capacitar profissionais na realização de transplantes de rins. Atualmente, o procedimento só pode ser feito fora do estado e a um custo elevado. A previsão é que até o fim do ano, o Hospital Delfina Aziz esteja pronto para fazer os primeiros transplantes de rins. Há dois anos, o procedimento era feito em um hospital particular, mas o contrato acabou e os novos pacientes, desde então, são encaminhados para outros estados. Quem já passou por isso conta que a burocracia e a distância de casa dificultam ainda mais a recuperação. A gente tenta se adaptar à questão climática, que é muito frio, a gente tenta se adaptar à distância familiar, entendeu? Então, tudo isso, e a questão financeira, né? Que é bem delicada. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que acabam prejudicando até o paciente na recuperação. Ele na sua terra é bem melhor, essa recuperação é mais rápida, é melhorada e tem muito mais apoio na questão da assistência. Não só familiar, mas como de toda a sociedade, né? A gente está na nossa terra, a gente está no nosso lugar. Em 2018, o governo gastou mais de 27 milhões de reais entre passagens e ajuda de custo para pacientes com tratamento fora de domicílio. Mais de 1.200 pessoas no Amazonas dependem de tratamento de hemodiálise e parte deles precisa de um transplante. Com a parceria com o governo federal, novos profissionais vão ser capacitados para realizar o procedimento. O Ministério da Saúde viabiliza financeiramente para que a instituição, o Hospital Israelita Albert Einstein, venha até aqui, faça uma análise de cenário, identifique os profissionais que precisam ser capacitados e faça toda uma programação com o objetivo final de que este hospital tenha a possibilidade de transplantar de forma adequada, com qualidade, competência e que esse programa seja iniciado e que tenha vida longa. A implantação do programa de transplante de rins ainda está nos estágios iniciais e precisa passar por quatro etapas antes de atender os primeiros pacientes. Aonde a gente vai qualificar todo o nosso quadro clínico responsável pelo sistema de transplante no estado do Amazonas. Num segundo momento, esse grupo vai para São Paulo para se qualificar mais. Num terceiro momento, ainda tem a questão de você identificar quais são os pacientes que necessitam de atenção hemodiálise. Você identificar então quem são esses pacientes que precisam de transplante para depois efetuar a questão da clínica e a transplantação ao final. A ideia é que o estado, em breve, também seja capaz de fazer cirurgias de transplante de coração e volte a realizar o de fígado. À medida que esses transplantes se consolidem, a gente vai trazer para cá, para o hospital, o transplante de fígado. E fora daqui, nós temos a possibilidade também de ter o transplante de coração no Hospital Francisca Mendes também, para atender os três tipos de transplantes de órgãos que o Amazonas necessita. E 44 fornecedores de remédios para a Central de Medicamentos do Estado foram notificados por causa de um atraso de mais de 30 dias no fornecimento de produtos. No total, isso representa 20 milhões de reais em remédios e insumos que já deveriam ter sido empregues. Segundo a direção da SEMA, algumas dessas empresas são de contratos feitos na gestão anterior e alegam falta de dinheiro para comprar os produtos. Um processo administrativo foi aberto para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções previstas em lei. O secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, disse ainda que o governo avalia a substituição desses fornecedores como saída para garantir o estoque. Segundo o secretário, já foram pagos aos fornecedores mais de 15 milhões e meio de reais em notas empenhadas em 2018, mais os pagamentos dos contratos atuais. E já chega a 18 número de municípios em situação de emergência por conta da cheia deste ano aqui no Amazonas. As cidades já começaram a receber ajuda humanitária da Defesa Civil, que também inclui um sistema de purificação de água. A ideia é garantir, não só agora na enchente, mas de forma permanente, o fornecimento de água potável, principalmente em comunidades distantes. O kit é formado por um tanque com capacidade de armazenar mais de 5 mil litros de água. O sistema usa mecanismos simples de filtragem. A ideia é captar de lagos e rios próximos e deixar o líquido pronto para consumo em poucas horas. O que nós orientamos quando vamos fazer a montagem é que faça esse tratamento à tarde, ao entardecer, para que de manhã já esteja em condições de purificar. A manutenção pode ser feita pelos próprios comunitários. Os insumos químicos são de fácil acesso e só precisam ser comprados em média a cada seis meses. A responsabilidade desses ajustes vai ser de cada prefeitura. Não há uma necessidade de se trocar refis. O projeto permite, dentro dele mesmo, que a manutenção seja feita pelos comunitários. Ou seja, uma retrolavagem no filtro e a reposição de insumos. Os insumos são cloro, se limitam a cloro e sulfato. Então, é muito simples e os custos também relativamente baixos. Até agora, 64 kits como esse já foram enviados para o interior. A prioridade são os 18 municípios que já entraram em situação de emergência. São cidades nas calhas dos rios Juruá, Purus, Madeira e agora também no Alto Solimões. Ao todo, o governo prevê a entrega de pelo menos 400 purificadores. Cada kit está orçado em até 17 mil reais. A prefeitura entra com apenas a estrutura da base, ou seja, o suporte de sustentação desses purificadores. E, posteriormente, vai entrar com a reposição dos insumos insignificante com relação aos benefícios que esses purificadores levarão a essas comunidades. Depois de apurar uma denúncia, a polícia encontrou, nesse fim de semana, três armas escondidas em latas de argamassa. O material estava em um barco que ia de Manaus para Aquari. Ninguém foi preso, mas já existem suspeitos sendo investigados. Pelo menos 428 testes do bafômetro foram feitos nas blitzes do Detran no fim de semana. Desse total, 27 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool, além de 149 autos de infração emitidos por várias irregularidades. Uma escola de uma comunidade ribeirinha em Nova Olinda do Norte ganhou um centro de mídia nesse fim de semana. Por causa disso, cerca de 70 estudantes vão ter aulas transmitidas via satélite da Central da Secretaria Estadual de Educação, em Manaus. Mais um filhote de peixe-boi foi resgatado e levado ontem para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia para ser reabilitado. O animal foi encontrado por pescadores de uma comunidade no município de Careiro da Várzea. O filhote estava preso em uma malhadeira. Com esse, já são 10 filhotes que chegaram ao INPA este ano para serem reabilitados e tratados até terem condições de voltar à natureza. Esse número é praticamente o dobro da quantidade de animais recebida no ano passado. Segundo os veterinários do INPA, o número de filhotes resgatados presos em malhadeiras é preocupante, porque a maioria foi encontrada saudável, sem ferimentos. E isso é um indício de que a mãe estava por perto. Por isso, eles recomendam que nessas situações, quando o animal não estiver debilitado ou ferido, o melhor é devolver o filhote ao rio. A seguir, as filas no TRE no último dia para regularizar o título eleitoral. Em Manaus agora são 19 horas e 27 minutos. O Acrítica na TV volta já já.